Olá, 19 de agosto é marcado como Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o respeito aos direitos humanos e a atenção necessária a essa parcela da população. E para refletir sobre o assunto e dar visibilidade a essas pessoas, a Prefeitura de Ouro Preto já está realizando a Semana da Luta da Pessoa em Situação de Rua. Eu vejo vocês. O Edivaldo Rocha, que é secretário de Desenvolvimento Social de Ouro Preto, conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes sobre essa iniciativa que é aberta a toda a comunidade. Vamos conferir. Esse evento tem por objetivo visibilidade, dar visibilidade para esse público que na maioria das vezes fica invisível. Essa invisibilidade, ela se coloca em algumas situações. Então, nós precisamos colocar para a sociedade que existem pessoas em situação de rua e que elas têm direito tais como qualquer um de nós. Essas ações, incluindo as pessoas em situação de rua, já é uma ferramenta de socialização ou ressocialização. Porque as pessoas participando, vendo que elas têm ali importância naquele momento, é uma forma de acolhê-las e uma forma também de elas estarem inseridas no processo. Essa programação, ela vai contar, além dos trabalhos focados dentro do Centro POP, com essa população em situação de rua, nós vamos destacar algumas oficinas e encontros, seminários, falando da população em situação de rua. A participação da comunidade, ela se faz importante até mesmo para quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos e aproximar a comunidade desse público. Porque eu acredito que pessoas em situação de rua é uma questão social. É um problema de todos nós. Nós precisamos enfrentar isso juntos. Edivaldo também destacou a importância da data e explicou que a semana da luta da pessoa em situação de rua conta com a participação de diversas secretarias e entidades. A importância dessa data é justamente aquilo que nós falamos anteriormente, quebrar paradigmas, aproximar a sociedade dessa realidade que hoje está crescente em todo o país, eu diria em todo o mundo. Lugares que a gente nunca viu falar em pessoas em situação de rua, em todo o planeta Terra hoje, tem aumentado em função de toda a tendência da miséria, da fome, num processo capitalista que expulsa cada trabalhador do seu mercado de trabalho. Então, é importante a participação de todos para que essa realidade seja vista de uma outra forma. Então, lembrando que na semana da pessoa em situação de rua, nós vamos estar convidando várias equipes, várias secretarias para esse debate. Lembrando que é uma demanda de todos nós, não só da assistência. Então, nós vamos trazer vários atores, secretaria de saúde, educação, segurança e trânsito, a guarda municipal, a polícia militar. É lembrando que isto é de todos nós. E trabalhando junto, fica mais leve para todos nós. E a gente consegue construir uma política pública com resultados eficazes e objetivos. Está aí o convite. O evento segue até a próxima sexta-feira, dia 18 de agosto. E vale destacar que o Centro POP, que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua, oferece atendimento, acompanhamento, escuta qualificada e outros serviços necessários para a ressocialização das pessoas em situação de rua. O local atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Rua Padre Tobias, número 109, no bairro Antônio Dias. E a programação completa da Semana da Luta da Pessoa em Situação de Rua, eu vejo vocês, você encontra no site da Prefeitura. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho